Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida, por causa de uma mulher, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, por causa de uma mulher, me defender a sua vida. Hoje o sábado foi ao meu dia, me defender a sua vida.